A Água de Beber E a meninada respirava o vento Até vir a noite e os velhos falavam Coisas dessa vida Eu era criança Hoje é você E no amanhã nós Eu era criança Hoje é você E no amanhã nós Água de beber Bica no quintal Sede de viver tudo E o esquecer Era tão normal Que o tempo parava Tinha sabiá Tinha laranjeira Tinha manga rosa Tinha o sol da manhã E na despedida E na despedida Tios na baranda Chip na estrada Chip na estrada E o coração lá Tios na baranda Chip na estrada E o coração lá Tinha 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 lá